Praias de Sesimbra Informativa Das tranquilas águas da Bahia, às surfáveis ondas das Bicas ou da Foz, passando pelas cristalinas águas do Ribeiro de Cavalo, o Conselho de Sesimbra oferece várias alternativas para todos os que gostam de praia. Vamos conhecer algumas destas praias? Delimitada pelo porto de abrigo e pela Praia do Caneiro, a Bahia de Sesimbra é muito apreciada por turistas. Por estar abrigada, a Bahia dispõe de águas calmas, sendo ideal para famílias. A Praia do Ouro e a Praia da Califórnia hastearam em 2020 a bandeira azul, que é um título atribuído a praias limpas, com boa qualidade de águas, com instalações sanitárias e recipientes para lixo, e que são vigiadas por nadadores salvadores, entre outras qualidades. A Praia do Ouro e a Praia da Califórnia destacaram-se ainda por terem o título de praia acessível, para todos aqueles com mobilidade reduzida. Para além destas, podemos ir a banhos na Praia da Fortaleza, na Prainha ou na Praia da Pedra Alta. Perto da Aldeia do Meco, encontra-se a Praia do Moinho de Baixo, que também tem bandeira azul. A Praia do Moinho de Baixo tem uma zona onde se pode praticar naturismo, ou nudismo, nos areais da Tramagueira e do Rio da Prata. Para os amantes de desportos radicais, destacamos a Praia da Foz e a Praia das Bicas, que encantam pela sua beleza e mar agitado. Mas para além destas praias, Sesimbra conta ainda com várias praias selvagens e de difícil acesso, onde ainda se podem encontrar areais desertos e águas tranquilas. O Ribeiro do Cavalo é a mais conhecida destas praias, mas a Praia do Inferno, ou a Praia da Mijona, não ficam a dever nada a esta. E se depois de um dia de visita aos monumentos naturais da Pedra da Mua, da Pedreira do Avelino, ou dos Lagosteiros, nos apetecer dar um mergulho, ainda há a Praia dos Lagosteiros, que apesar de ter fama de ventosa, oferece também dias de sol inesquecíveis.